Na rescisão de plano de saúde coletivo, o Código de Defesa do Consumidor impõe que beneficiários tenham alternativa para manter a assistência. O entendimento é da terceira turma do STJ. Ao julgar recurso especial oriundo de ação de anulação de rescisão de contrato de plano de saúde coletivo empresarial, a terceira turma do STJ decidiu que a operadora que optar pela não renovação do contrato com a pessoa jurídica a que estão vinculados os beneficiários não tem a obrigação de mantê-los em plano individual ou familiar quando não existir essa opção na carteira de serviços. No entanto, o colegiado acrescentou que deve ser oferecida ao beneficiário a possibilidade de contratar novo plano de saúde, sem o cumprimento de novos períodos de carência ou de cobertura parcial temporária e sem custo adicional pelo exercício do direito. O caso analisado teve origem em ação de anulação de rescisão de contrato, ajuizado por um grupo de usuários da Unimed Seguros Saúde, na qual eles buscavam a manutenção do contrato do plano de saúde coletivo empresarial ou a migração para plano familiar ou individual sem carências e nas mesmas condições do plano anterior. Em primeiro grau, o pedido foi acolhido. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais confirmou a sentença sob o argumento de que, apesar de a não renovação do contrato ser um direito da operadora de saúde mediante notificação prévia, o beneficiário deve ter a oportunidade de migrar para um plano individual ou familiar oferecido pela operadora. No recurso especial apresentado ao STJ, a Unimed defendeu a legalidade da rescisão do contrato coletivo e a inexistência de obrigatoriedade de migração dos beneficiários para contrato individual ou familiar por não comercializar essa modalidade, devido à suspensão da Agência Nacional de Saúde. A relatora do recurso, ministra Nancy Andrigue, lembrou que a súmula 608 do STJ reconhece que a ANS, no exercício de seu poder, deve observar as regras do Código de Defesa do Consumidor. Para Nancy Andrigue, na hipótese de resilição unilateral do contrato coletivo pela operadora, deve ser reconhecido o direito à portabilidade de carências. A terceira turma, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso especial para determinar que os beneficiários do plano de saúde coletivo sejam comunicados da efetiva extinção do vínculo contratual para que possam exercer o direito de requerer a portabilidade de carência. Música